Ué, eu voltei aqui pra casa do Sindri Tô no Pantobol, templo de ti, Midgard Vou sim Bem, bem Bom, é isso então O começo do fim O fim do Odin E depois, um novo começo pro resto de nós Atreus Eu sei É que eu tô ansioso pra ver todos os reinos finalmente enfrentando ele Elfos, anões e o próprio Hel Acha mesmo que vão se unir? Eles têm que se unir Depois de tudo que passaram Eles têm Não é? Sim, sim Quer fazer alguma coisa em Midgard? Tá, vamos ver se pelo menos aqui eu consigo fazer uma missão secundária, velho, vai Pelo menos uma O que é isso? Os remadores O que é isso aqui? Lagos dos Nove Não é? O que é isso aqui? Não é? Não é? Não é? Não é? Midgard 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 Maldição de Sim É aqui? Só tem tanta coisa que tem ali. Tá salvando? Caralho, acho que é a primeira vez que isso acontece, mano. É a primeira vez que isso acontece, achei que tinha travado. É a primeira vez que eu já vi. Acho que sei lá, putz. Tem outra insígnita. Será que esse lugar pertencia ao reino da Sigur? Parece que sim. E é roubado. 10 fps. 10 fps. Tem que trocar. E não? Não tem nada. Não tem nada aqui. Não! Ah. Não tem nada aqui. o carinha o carinha ele parecia o é a antiga rainha valquíria é ela já foi uma princesa mortal desse rei eu tô pegando isso aqui quebra um quebra eu acho que eu vi uma escada do outro lado bicho acha que tem outro jeito de passar não acho que não menino o que eu fiz isso tem um tem um aqui outro ali e um aqui dentro agora o negócio é como que eu vou quebrar aquilo ali mano o bagulho tá aqui ó não é isso que eu tenho que usar não é isso que eu tenho que usar E... Mano, não sei o que fazer. Ele falou que viu uma escada. Uma escada aonde? Isso aqui não é uma escada, menino. Isso aqui é um... escalada. Mas eu acho que não foi isso que ele viu. Meu Deus, ele tá anossauro. Cuidado atrás de vocês! Quem? Trocando as flechas! Cuidado atrás de vocês! Têm! Clique! Olha! Ataque em futebol, ai! Moceta, o que eu fiz? O que ela fez, né? Desgraça 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 Sabe, cara, a Sigur me contou que o reino dela tinha uma casa de tesouro cheia de conquistas da família dela. Talvez esse posto tenha um pouco desse tesouro. Ela disse onde? Não, só que deixava escondido. Existe a minotaura no... na mitologia nórdica, que da hora. Nossa... Ele pegou bem ali na corrente, meu irmão. Menino! Aqui tá a outra escada. Desgraçou Aaaaaaaaaáaaaaaam!!! Tátimo! Oh, não. Manu! Mano, até com distorção do tempo, esses menininhos que me ludibriam. Talvez aquelas runas ali ajudem um pouco. Com certeza, a laje e o sussurrante. Não, ela nunca disse isso. Mano, tá droppando fêmeas pra caralho, mano. Que que é aquilo? Parece uma chave. Tá droppando fêmeas, mano. Tá vermelha muito, por favor? Já perdi tempo pra caralho. Foda-se. Nossa, mas é que nem que eu vou fazer isso. Foda-se. 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 O que foi, tricho? Cadê o baú? Oi? Porra nenhuma, esse bagulho aqui é rápido Tá, o R tem... Tá Tá, o N e o R são rápidos, mano Porra! Ah, nem fudendo! Como assim, velho? Aí foi triste pra minha carreira Mano, o R volta muito rápido, pelo amor de Deus Aê! Boa! Olha só! Olha só! Olha lá! Colou a minha vida, filha daqui? Não, peguei e fuja Aqui é um portal, ele ali é um portal também Aqui é um portal, aqui é a missão Mimmy Mimmy O que as runas diziam? Sigl Ela amava outro Um rei chamado Helg Eles pareciam estar bem apaixonados Mas os pais dela não permitiram o casamento Deve ter sido difícil pra ela não casar com quem queria Ah, imagina Os icons são diferentes O ícone do... O ícone da missão secundária é diferente do portal A cor também O portal é um azul mais claro E a outra missão é um azul mais escuro Deve ter feito uma experiência própria, não é? Sim Uma vez Eu fui até o oráculo para me libertar de Ares Uma sacerdotisa teve visões que mostraram o Olimpo sendo destruído pelo deus da guerra Portanto ela me ajudou com a intenção de prejudicar Ares e proteger seu reino Ela não previu que eu o mataria e tomaria o lugar dele Mas chega disso Mano, é o meu bagulho que não sai do vermelho, mas eu não estou droppando pra caralho Eu amo Bom, pelo menos Pelo menos não vai ir a live pro YouTube Vai ir a gravação mesmo Oi Eu tenho coisas novas pra forjar Eu não tenho material, você me perdoa Olha, ali tem outro guindaste Ah Alguém Olho Pelo menos não vai ir a maqui O fogo caiu! Foi? Não foi nada, tem mais outro. Tem mais outro. Agora foi, né? Caralho, foi um bom aqui. E ela mesma era uma ótima espadachinha. É. É. Eu nem sei qual que é essa. Caralho, que chute do demônio. Mano, olha a vida que esse filha da puta me deixou, velho. Mano, minha vida tava full quase, cara. Caralho, já não tenho vida. O jogo vem e tira e me tira mais! Eu não posso dar ovo. Eu não consigo dar ovo. Eu não consigo dar ovo em mim. O que? O que? O que? O que? O que? Vamos lá. Eu tenho que comprar a Preda mesmo, mano. Esqueci de comprar a Preda com a Lúrdia. 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 Vou comprar a Preda mesmo, mãe. Lembrar disso. Obviamente eu não vou lembrar, porque eu sou uma vagabunda. Foda-se, eu não defendo, então. Eu tento pegar o Pair e eu não defendo. Foda-se. Ataque por trás! E aí, quando eu não defendo, eu não dou Pair e eu tomo no meu cu. Menino, pelo amor de Deus, você consegue acertar essa aqui? Muito obrigada. Mano, eu tô muito irritada. Eu tô estressada. É. A live tá dropando, isso eu não... Não tá ocorrendo. Não tá ocorrendo. Pra onde eu vou? Desgraçado. Deve dar a puta. Que susto, porra! Não, não se fudei. Não, não se fudei. Não, não se fudei. caralho olha que foda meu caralho nossa mas tá muito foda velho a cor eu adoro a cor mudando por que que eu faria uma pessoa de ver isso e não vai e também como vai virar e aí e aí o ato aí eu sou aí tem um caminho aí eu vou ver que é o caminho e eu subo aqui certo e aí eu venho e como assim esperto menino só que eu sou mais feliz desse mundo e talvez essas runas contenham um pouco da história desse lugar E aí e não pode ser mas mimir que foi o que dizia é a morte de Helgi e a Helgi o pai acho que tô vendo outra parte da chave ali e onde eu sabia que as peças se encaixariam tô louco para ver de qual fechadura ela é E aí mas não tô entendendo mais nada eu só tô deixando Deus me levar agora a gente tá 100 metros do 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 missão Ah não mano eu já tô estressada velho agora vai aparecer essa menina aqui trocando atrás de você Estou desviando! Você tem vida aí, menino? Eu peguei assim, bicho! É isso! Ela não devia querer que você visse ela de outra maneira! É isso! Ah, isso me serve! Esperiou! E aí? Ah, mas o que tem? Ah, eu não vou tirar outra coisa, né velho? Isso não é pra ferrar meu game! Ah, não! 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 Se precisar demais, eu estarei aqui! Maravilha! Acabou? Acabou a missão? O que é isso aqui? Não! Não! Mano, por que que ele me leva por... Por que que ele me leva por um portal? Por que que ele não só marca outro... Outra missão? É bem mais simples! Uma missão perto daqui, obviamente! Eu não entendi nada da missão que eu acabei de fazer, mano! Tá correto! Pai! Tá preocupado com o Thor! Por quê? Da última vez que se enfrentaram, você não conseguiu derrotar ele! E quando a gente encontrar ele de novo? Por que seria diferente? Da última vez, você não estava comigo! Nossa! Valeu! Isso é verdade! O que que é isso? O que que é isso? Podemos terminar o que você estava dizendo sobre o oráculo da sua terra natal? Ela ajudou você a enfrentar o deus da guerra porque ela teve visões de que ele ia destruir Olimpo? Isso! E ao derrotar o Ares, eu me tornei o deus da guerra. No fim, eu acabei confirmando a visão de destruição dela. Então, o próprio oráculo provocou o futuro que ela queria evitar. Então, estamos em bela companhia. Olha aí, relembrando o passado, mano!